Salada de frutas com fibras e polpa de frutas é uma delícia. E ainda o sabor morango Sabuji tem o toque especial do morango. O leite pasteurizado integral Sabuji tem a energia que você precisa em sua família. Tudo isso leva à marca dos produtos Sabuji. Mais qualidade em sua mesa.